E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como instalar aplicativos no notebook ou computador, tá, galera? De forma super fácil e simples, em cinco minutinhos. Então, se você quer aprender, clica no card que eu vou deixar aqui em cima. Assiste esse tutorial até o final e deixa o seu like. Porque no vídeo de hoje, você vai aprender como não ver as curtidas no Instagram. Como é que a gente faz para não ver as curtidas, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês que é super simples. Então, a gente vai abrir aqui o Instagram. Meu Instagram já está aberto. Opa, ele estava aberto, né? Bom, ele está aberto. Se eu venho aqui, ó, eu tenho a opção de ver as curtidas. Só que eu preciso clicar em cima dos nomezinhos das pessoas. Aí eu tenho ali o coraçãozinho das curtidas, né? Porque é uma publicação minha. Então, ele aparece dessa forma para mim. Se eu for no feed, eu vou precisar borrar tudo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para ocultar direitinho. A gente vai nas configurações, que é ali nos três risquinhos. E vamos clicar na engrenagem, que é a última opção, para as configurações. Agora, nós vamos clicar na terceira opção, que é o ícone ali de cadeado. Ó, privacidade. E agora, a gente tem aqui algumas opções. Privacidade da conta, embaixo nós temos interação. Dentro dessa caixinha de interação, nós temos comentários, publicações, menções, story. A gente vai clicar na opção publicações, que é o ícone de uma caixinha com mais. E nós temos ali a primeira opção, curtidas e visualizações. Ocultar os números de curtidas e de visualizações. Se eu clicar nessa opção, eu não vou ver o número total de curtidas e visualizações em publicações de outras contas. Você pode ocultar as contagens de curtidas nas suas publicações ao criá-las. Então, a gente pode fazer isso manualmente quando for criar a publicação. Ou fazer dessa forma aqui, que é ocultando para tudo. A gente oculta e você já não vai conseguir ver. Então, vou clicar aqui e pronto. Já ocultei o número de curtidas. Então, se eu for lá para ver as publicações dos outros, não vai estar disponível, tá, galera? Para a gente ver. Para mim, ainda fica disponível porque é a minha publicação, tá? Mas aí, no caso, para as outras pessoas, elas não vão ver o número de curtidas que eu tiver em uma foto, tá? Então, vocês viram que é bem simples da gente ocultar isso aqui no Instagram. Ele entrou com essa opção da gente ocultar ou deixar disponível aí para todo mundo ver. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!